Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Eric, aqui no canal Games Roots. E vamos continuar com a saga The Witcher focada nos livros. Desta vez com o penúltimo vídeo desses oito, que na verdade é o último dos cinco romances, A Senhora do Lago. Lembrando que eu já falei de todos os outros livros. O Último Desejo, Espada do Destino, Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo e Torre da Andorinha. E agora A Senhora do Lago. Tenho em mente que depois desse, foram lançados mais dois. Alguma coisa começa, alguma coisa termina, que é uma coletânea de contos, onde apenas um é canônico. E também a temporada de Tempestade, que foi traduzida oficialmente para cá como Tempo de Tempestade. Ele foi lançado originalmente em 2013, mais de uma década depois desse livro que eu vou falar aqui. O material foi lançado depois da Senhora do Lago. Só que para lembrar vocês, eles se passam lá no início. Eu já falei deles no primeiro vídeo, que foi o do Último Desejo. Então para ter uma ideia que já foi tudo abordado. Então vamos dar continuidade à Senhora do Lago, que é um livro maior que os demais. Que é onde se fecha toda aquela história que vocês vinham acompanhando. E é o elo de ligação para a história dos jogos. Sem mais enrolações, vamos seguir para A Senhora do Lago. Ciri perseguiu o portal da Torre Dandorinha para escapar de seus perseguidores. Ao atravessá-lo, ela chegou ao mundo élfico do Zayn Arr. Enquanto isso, Yennefer está presa graças ao mago Vilgefortz. E revela-se que Leon Bonhart está trabalhando para ele. Na parte de Geralt, ele está na região do Ducado de Tulsan, fazendo contratos de bruxo. Enquanto seu grupo está descansando, Geralt começa um relacionamento com a feiticeira Fringilla Vigo. Que como membro da estada, tem a missão de atrasá-lo em sua busca por Ciri e Yennefer. Em um momento, Geralt, em um dos seus contratos, vai investigar um castelo abandonado na cidade. E acaba ouvindo uma conversa de Leon Bonhart e outros associados. Dizendo onde Vilgefortz está mantendo Yennefer presa. Geralt volta para o seu grupo, e eles vão à procura da feiticeira. A história volta para Ciri, que está nesse mundo élfico que vive em paz. Exceto as lutas ocasionais contra os unicórnios. Ela conhece alguns elfos, em especial Avalak e Eredin. Que é o líder de uma unidade de cavalaria chamada Derg-Huadri. Ou Cavalaria Vermelha, que é mais fácil de falar. Que revela que os unicórnios se tornaram inquietos depois de sua chegada. Os elfos afirmam que para ela sair de lá, deve ter um filho com o rei Alberon. Porém, ele não está interessado nela. Frustrada, Ciri é aconselhada por Eredin, para dar-lhe um frasco, insinuando a envenenar o rei. Após isso, ela foge com seu cavalo, para o mais longe possível. Porém, em seguida, é encurralada por unicórnios que querem matá-la, com medo de seu poder. Porém, um deles, chamado Iruahakwax, aquele que auxiliou Ciri no deserto de Korath, intervém poupando sua vida. Os unicórnios informam que ela pode quebrar as barreiras daquele mundo e fugir, e ela se localiza no local onde Alberon foi morto. Eredin, furioso, confronta Ciri, só que acaba ferido. E a garota consegue fugir, graças à ajuda de Iruahakwax e os outros unicórnios. Enquanto eles batalham contra os Cavaleiros Vermelhos, e Ciri aproveita para fugir daquele mundo. Ela fica viajando por dimensões diferentes para encontrar seu mundo de origem. Enquanto isso, os Reinos do Norte fazem uma aliança, e se colidem com o exército de Nilfgaard, num vale perto da cidade de Brenna. A batalha foi muito tensa para os Reinos do Norte, pois os elfos liderados por Yarvin levavam vantagem nos flancos e abatiam até mesmo as tendas médicas. Porém, o exército de Redania surgiu de um lugar inesperado, e conseguiu vencer as tropas Nilfgaardianas. Jonathalis liderou esse ataque que também contava com alguns anões mercenários de Marrakan. Esse evento ficou conhecido como o Milagre de Brenna. Em outros cenários de guerra, Verden marchava ao norte, onde lutou contra Cidaris, que tinha a ajuda das Ilhas Skellig, que depois da morte de Eist e Tulsat, desenvolveram um ódio contra Nilfgaard. Ele, para quem não lembra, tinha se tornado o marido da Rainha Calante, e durante o massacre de Sintra, ele foi morto. Alguns dos navios piratas de Skellig atacavam cidades costeiras do Império. Fora eles e Cidaris, algumas tropas de Teméria que vinham de Sodden também auxiliaram, lideradas por Jonathalis. O rei de Verden, Ervil, que servia o Imperador, acabou morto por seu filho Cristin. Posteriormente, o conflito foi finalizado. A frente oriental era a única qual emite ainda alguma vantagem. Entretanto, isso mudou após a sua derrota na Batalha de Brenna, pois o exército de Cidrin e Eidrin se inspiraram em juntar forças na batalha. O ponto de reviravolta nesse cenário foi a Segunda Batalha de Aldersberg. E graças ao apoio da Rainha Meve, Caedrin, Aydin, Lyria e Rivia conseguiram derrotar os Nilfgaardianos. Dol Blatana continuou nas mãos dos Elfos e de Francesca Findabé. Porém, durante o contra-ataque dos Três Reinos mencionados anteriormente, vários humanos destruíram o máximo possível do lugar. O Vale das Flores passaria a ser o Vale das Cinzas. Mas como Francesca Findabé é citada em Witcher 2, assim como Dol Blatana, tem-se a ideia de que os Elfos Livres se recuperaram do golpe. O evento da Batalha de Brenna realmente foi um ponto de virada. Os reinos do norte conseguiram empurrar o exército do império para o sul do Iaruga, onde foi delimitada a fronteira e estabelecido um cessar-fogo. Depois foi assinado um tratado de paz. Voltando ao foco principal, Ciri invade o castelo de Stiga, que pertence a Vilgefortz. Ela decide se entregar em troca da liberdade de Yennefer. Porém, o mago aprendeu também. Pouco tempo depois disso, Gerot e sua equipe invadem o local, matando todos os capangas do mago. Eventualmente, Milva acaba morrendo. Gerot e Regis salvam Yennefer, enquanto Bonhart liberta Ciri para duelar com ela em uma luta justa. A garota foge e encontra Kari, que enfrenta o mercenário para protegê-la. Porém, ele morre, assim como Angolem. Aproveitando o ambiente, Ciri duela contra ele e consegue matá-lo, levando o seu emblema da escola do gato, que Bonhart havia pego de um Itcher que havia matado. Depois, a garota parte para encontrar Gerot e Yennefer. Os dois, mais Regis, enfrentam o mago Vilgefortz, que obliteram o vampiro, o matando sem deixar rastros. Porém, no duelo contra Gerot, o mago finalmente morre. Quando o bruxo, mais Yennefer e Ciri chegam ao pátio do castelo, eles encontram o imperador de Nilfgaard em pessoa, com seus homens. Neste momento, é revelado que ele é o pai de Ciri, Dany, aquele que Gerot salvou a vida em Sintra. Gerot e Yennefer foram condenados a cometer suicídio, enquanto Emyr levaria sua filha para Nilfgaard e se casaria com ela. Porém, enquanto o casal estava em uma espécie de banheira, onde iriam se matar, Ciri surge e diz que não há guardas por perto. Neste momento, o trio escapa. Ambos vão a Tulsan e acabam libertando Dandelion. que iria ser executado. Depois, os quatro se dividiriam. Gerot e o bardo iriam a Rivia e Yennefer e Ciri até a Estada das Feiticeiras. Durante o tempo de Gerot e em Rivia, um motim contra não-humanos está sendo organizado. E vendo que alguns amigos anões seriam vítimas, o bruxo acaba matando várias pessoas, até ser atravessado por um forcado. E Yennefer, Ciri e Ciri chegam à cidade e vêem Gerot à beira da morte. E Yennefer tentou curá-lo, só que também foi gravemente ferida. E o Arraquaxia auxilia Ciri na cura do casal. Quando a multidão está longe, Ciri leva os dois para fora da cidade, para um lago, onde os coloca em um barco. Triss, Dandelion e os amigos anões vêm Ciri levando o barco para o lago, até uma luz, onde desaparecem. Gerot e Yennefer acordam em um lugar desconhecido, consolando-o um ao outro. Fica uma pergunta no ar. Por que o livro se chama A Senhora do Lago? Por que depois que Ciri salva Gerot e Yennefer, e depois os deixa em uma ilha mágica, Ciri viaja para um mundo desconhecido, onde está tomando banho em um lago, e ela é confundida com A Senhora do Lago por Galahad. A garota conta toda a sua história, e os dois juntos vão para a corte de Camelot. E esse é o fim da Senhora do Lago, e de toda a saga The Witcher nos livros. Enfim, é isso pessoal, espero que tenham gostado. Com esse vídeo eu terminei toda a história dos livros da saga The Witcher. Então por que que essa é a parte 7 de 8? É porque no próximo vai servir como a cereja do bolo. Vou focar na história dos personagens principais, para fechar tudo completinho, para quando chegar na hora dos jogos, não ficar voltando, relembrando, perdendo tempo com isso. Vão ser tipo biografias separadas dos personagens, e vai ser bom para explicar algumas coisas que não foi possível nos livros. Para você saber onde cada um se encaixa, alguns detalhes da história bem importantes, então não vai olhar o título, a intenção do vídeo, e querer pular achando que não é importante, porque é muito importante. Então deixado o recado, me despeço. Um abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.